Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dez de Watari e os projetos de ferreiro do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos lá, aproveitando que a gente tá aqui na região, vamos fazer esse aqui ó, que tá aqui em Amonhem Ah, esse aqui tem que ser a noite ó, eu tenho já um Zerigdum, firmeza, não tem problema não, a gente viaja aqui, a noite Mudou meus personagens, que estavam tão legais a minha escolha, vou marcar aqui E vamos pra lá Será que por aqui dá? Não, tô indo totalmente errado Bom, os projetos de ferreiro né, planos de ferreiro, como esse jogo chama Eles são muito importantes aí pra gente conseguir fazer objetos de mitril né Alguns são armas, outros são ferramentas Então é bem, bem legal você ter todos aí, mesmo que você não fale Ah, mas eu não quero fazer 100% do jogo Mas não tem problema É sempre bom ter Cada um, cada objeto Agrega um poder ao seu personagem São muito diferentes né Os objetos e Você consegue ter algumas características de elfo Quando você é humano, por exemplo Ou quando você é hobbit Utilizando dessas Ferramentas aí Beleza Cheguei aqui, tem um orc segurando Querido, eu vim buscar isso aí Você vai me dar Então peraí Você vai me dar Se eu quebrar essas coisas aqui Passa pra cá Pronto, morreu Eu pedi por bem né Esse é o tomo de camuflagem de mitril Aí, é o que eu tô falando Provavelmente esse tomo de camuflagem Vai permitir que eu fique invisível Igual o Frodo fica com aquele Aquela capa maluca dele Pra gente ter certeza Vamos lá pra abrir E vamos forjar Esse tomo de camuflagem Bom, o ferreiro fica aqui Nesse ponto branco Aqui nesse ícone branco na verdade A gente vai viajar pra abrir Tanto faz Se é de dia, se é de noite Sempre tá chovendo aqui nesse lugar Sempre É o pior clima do mundo Pior clima Do planeta Vamos entrar aqui na casa do ferreiro Escolher aqui o tomo de camuflagem Na verdade é um livro né É como se fosse um feitiço Tá, vai custar um monte de mitril ali Chega Nossa, custou quanto bloco? Dez Doze blocos? Tinha vinte e três né Muita merda Que roubo Que roubo, ferreiro Bom, enfim É um livro mágico né Se é que é um livro Então Vamos pechinchar Agora faltam Pá, 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 pá Cinco Olha aí É um livro bem louco De magia Tomo de camuflagem de mitril Da hora hein Bom, ó O Frodo Ele já tem aqui Nos seus tesouros Um capuz élfico Um capuz élfico Deixa ele camuflado aqui Ninguém consegue ver ele Tá vendo? Agora Vamos pegar qualquer personagem Qualquer um Primeiro personagem Pode ser até um vilão Vou pegar esse carinha aqui Esse cara é muito vilão Pera aí Eu vou pegar o oriental Pronto Eu tenho oriental Aí Eu vou pegar aqui nos tesouros O tomo de mitril de camuflagem Tá aqui ó Eu viro uma árvore de natal E passo desapercebido Eu vou passar pela porta Ou passei Ninguém me vê Tá vendo? Por exemplo Eu sou muito malquisto aqui Se eu vier aqui ó Vão tentar me atacar Certo? Aí eu venho aqui nos tesouros Boto aqui o tomo de camuflagem Desapareci Tadam Funciona como qualquer coisa Qualquer personagem Qualquer um mesmo Vou colocar aqui por exemplo O O O Gendalf Gendalf O branco A gente vem aqui Escolhe o tomo de camuflagem E Tadam Estou invisible Ninguém vai desconfiar né De uma árvore de natal Mesmo que a gente tá Sei lá Que ano que você tá Que mês que você tá vendo esse vídeo Beleza? Então é isso rapaziada Espero que você tenha gostado aí Desse Red Brick Eu achei muito bacana Comenta aí Pra gente saber e trocar ideia Sobre a sua opinião Sobre esse Red Brick Red Brick não Esse Ai ai Tanta coisa que eu já tô Já Não sei O que foi isso que eu fiz agora mesmo? Esse plano de ferreiro Esse projeto de ferreiro Do Tomo Dimitril Minha cabeça está doendo Estou gravando há horas Mas vale a pena Vale a pena Porque sempre que eu posto um vídeo novo Vocês Me Me Oferecem muito carinho aí Muitos elogios Às vezes algumas críticas Mas A maioria da galera é muito bem educada E Sempre É Faz uma crítica bacana Deixa uns comentários legais Isso vale mais do que dinheiro Sério mesmo velho Claro que né Não paga as contas não Mas vale mais do que dinheiro sim Isso aí Alimenta a alma Não enche a barriga Enche a alma Ó que bonito que eu falei Hoje eu tô muito romântico Então beleza Se você é romântico também Se inscreva no Desnatar Se você não é Se inscreva pelos Mais de Trocentos vídeos Dois mil vídeos Mais de dois mil vídeos De conteúdo aí De jogos Lego Pra você Você vai se divertir Dá uma olhada lá Se você não é inscrito Só dá uma olhada Você vai falar Meu O cara tem Valtos vídeos loucos Aqui De todos os jogos Lego Como que ele consegue E Com certeza Se você for Que nem a gente Desde o Atari Que adora esses joguinhos Que adora Lego Você vai querer se inscrever Valeu Muito obrigado Vou ficando por aqui E você Não sai do Desnatar Porque a qualquer momento Tem mais vídeo bacana Valeu rapaziada Obrigado Obrigado